Olá, como vai você? Espero que você esteja bem. Sou o nascimento do canal Plantas da Azulmira. No vídeo de hoje, eu já estou ali mexendo, mas resolvi fazer vídeo disso. As minhas perles pegaram fungo agora nas chuvas do verão. Foi chuva que não acabava mais, né? E eu perdi várias perles. A minha bacia ficou bem pelada. Então, as que sobraram estão se recuperando. Elas estão com as canelinhas compridas. Então, eu vou tirar... Já tirei umas mudinhas aí de crássula. Eu vou só espetar lá para encher o vaso um pouquinho mais. Estava com ideia de colocar outras plantas, mas achei melhor não. De repente, eu preciso tirar, né? E pode acabar dando errado ainda. Então, eu vou deixar só as plantas mesmo que já são mais rústicas, que eu já estou acostumada. Essa daqui estava tão desidratada esses dias, tadinha, que parecia que ia pegar fogo. Mas ela já está ficando lisinha de novo. Hidratei. Botei bastante água. Olha as mudinhas que eu fiz replante no canal. Já estão bonitinhas. A Dust Rose, inclusive, já está pegando cor. Então, a gente vai ali, né? E olhar onde está a perle. A perle fica aqui, ó. Na parede. Junto com os cactos. Aqui nesse lugar, tem telha transparente aqui em cima. E tem sol nesse corredor o tempo todo. Então, ela não toma chuva. E toma bastante sol. Esse é um lugar ideal para a perle. Ela aqui para mim, tá? Não sei em outros cultivos. Às vezes, pode ser bem diferente disso. Mas aqui para mim, ela pega muito fungo se tomar chuva. E esse ano, ela pegou mesmo sem estar no tempo. Só o fato do tempo estar muito chuvoso. Olha que linda. É uma Milky Way essa. Mas está enorme, olha. Bem gigante. Então, eu vou tirar ela daqui. Vou plantar as mudinhas. E depois eu dou uma voltinha com você. Tá bom? Vamos lá? Se você gostar do vídeo, deixa um comentário. Deixa um joinha, tá bom? Se inscreva, se ainda não for inscrito. É importante para mim. É importante para o crescimento do canal. Olha essa cráceola. Essa é dengosa também. Ela não gosta de tomar chuva. Ela não gosta de ficar muito no sol. Então, ela fica aqui protegidinha. E está indo bem. Então, pronto. Aqui dá para ter uma ideia do que sobrou das minhas perles. Eu tirei essa e essa que estavam mais para trás. Cortei, né? Coloquei canela. Acabei de plantar. Mas eu não vou colocar a planta que eu acho que pode não se dar bem aqui, não. Né? Para não correr o risco de perder. Vou colocar essas aqui, que eu acertei lá na árvore, que estava meio torta. Então, tirei algumas pontas. Vou colocar essas aqui. Elas vão enraizar, né? Depois, quando estiver desenvolvendo, eu tiro daqui e acho uma outra coisa para colocar aqui nesse espaço. Então, por enquanto vai ser isso aqui mesmo. Olha só o que eu comprei hoje. Eu fui no mercado e comprei essa daqui. Será que ela é colher de pedreiro? Vai crescer? Ou ela é só assim mesmo? Ó, três e trinta e nove. Tomara que seja, né? Aquela calanchoe grandona. Colocar ela aqui no meio. E vamos ver o que acontece, né? O substrato está bem fofinho. Ficou assim. Ali vai ter sol. E elas vão poder se desenvolver. Não é verdade? Ficou bonito. Não vou colocar ninguém aqui, não. Pensei em pegar essa, que é rosadinha. Pensei em pegar super bom. Mas acho que não. Vou deixar todo mundo do jeito que está. Até depois arrumar um vaso e colocar separado. Né? Porque não vou arriscar a planta, que eu tenho pouco. Porque corre o risco de perder, né? Deixa essas aí do jeito que está. Lembra dessa minha folhagem? Olha quantas folhas ela já soltou. A folha que veio com ela, quando eu trouxe a muda, morreram todas. Murcharam, né? Mas ela já deu três folhas novas. Olha que coisa mais linda que ela está. Ah, e outra coisa que eu queria mostrar aqui. Lembra da azulzinha que eu comprei e esqueci lá de plantar? Ah, ela deu uma florzinha, olha. Já está indo para cima. A margarida nem aí, né? Não deu nenhum sinal de vida. Acho que essa aqui eu perdi. Mas é isso, né? Agora, o que eu quero te mostrar aqui são as minhas meninas. Olha aqui quem está florindo e sorrindo. Essa lindona está florida de novo, ó. Eu não vou trazer ela mais para frente, não. Vou deixar ela lá no lugarzinho onde ela está. Mas ela está bem, está bonita, está com uma folhagem bem verde. E cheia de flores. Antigamente eu contava quantas flores, agora eu já não conto mais, né? Porque agora eu já tenho muitas flores. Aqui desse lado está o meu... Deu branco. Essa moça. Nem um botão ainda. Ela deu uma flor temporã ali atrás. Mas não deu nenhum botão ainda, assim, que eu identifique como botão. Mas acredito que ela vai dar. Né? Está linda. O vegetal está muito bonito. Ela está bem saudável. E acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Agradecendo a você que viu o vídeo, que ficou comigo até aqui. Agradecendo a sua presença. E te pedindo. Continue aí se cuidando. Continue cuidando de quem você ama, tá bom? Não deixe de se cuidar. Não deixe principalmente de acreditar. Deus está conosco. Deus cuida de nós, onde quer que estejamos. Tá bom? Se cuida. Até o próximo vídeo. Um beijo. E até lá. Tem um beija-flor por aqui, mas eu não vou conseguir filmar. Tchau. Tchau.